Chegaram para mim, começaram a perguntar Como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole Tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar Tem gente que pensa que Deus não está vendo Tudo isso acontecendo e muita gente aburrura Mas minha resposta a pessoas foi assim Eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar Eu aprendi que filipenses 4 e 11 Na bonança ou na fome eu devo me contentar Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades Nosso Deus conosco está Coisa de crente é loucura de verdade Até pensam que essa crise poderá nos afetar Mas o mistério com Jesus é diferente Em Abacuque 3 eu aprendi a adorar Ainda que a figueira não floresça eu adoro Que não haja o fruto na oliveira eu adoro Que minta o produto da videira eu adoro Eu me alegrarei no Deus da minha salvação Não adianta explicar, eu vou glorificar Não importa a circunstância, meu Deus comigo está Quem é crente nunca entra nessa crise Só entra nessa crise E quem não gosta de adorar Eita glória, bom dia A paz do Senhor Jesus Cristo Pois é, as pessoas ficam perguntando Quem é esse cantor? É o Jairo Paz, né? Filho da irmã Elisama lá de Nova Esperança Passa É É isso aí É isso aí Vai passar Vai passar Eita, o crente é assim Só faz glorificar Amados, bom dia Pai do Senhor Jesus Cristo Inscreva-se aqui no canal Marque aqui, ó No sininho inscrever-se Nos ajude compartilhando a oração da manhã E coloque nos comentários O seu pedido de oração Para nós levarmos para Israel Todos os pedidos de oração aqui São anotados nos cadernos Que vamos levar para Israel E nos lugares onde Jesus Cristo Operou os grandes milagres Nós vamos estar orando por você E por sua família Não custa nada Você não vai pagar nada Só custa você escrever aqui Na descrição do vídeo No chat Você escreve Dizendo Peço oração pelo meu filho Pela minha filha Pelo meu esposo Pelo minha família Pela minha saúde Pelas finanças Vai colocando Porque nós vamos anotar E vamos levar para Israel Nós temos três caravanas para Israel Este ano são duas Um em junho E outro em novembro E no próximo ano Uma em junho Nós vamos visitar Os lugares onde Jesus Operou grandes milagres E vamos orar por você Nós Eu e a pastora Jossanete Que somos líderes espirituais Dessas caravanas E todo o povo que vai conosco O povo de Deus Os irmãos e as irmãs Que vão estar conosco Nesta caravana Amém Então coloque aí Coloque aí Para nós orarmos Por vocês Vamos entrar na mensagem De hoje Nós vamos falar Sobre oração Vamos falar sobre oração Hoje Essa mensagem É uma mensagem Muito importante Para a sua vida Porque ela vai trazer Para você Informações Como devemos orar Eu encontro Muitas pessoas Dizendo Pastor Chico Diga para mim Como é que eu devo orar Devemos orar Com fé A oração É uma forma De adorar a Deus Porque quando eu oro Estou falando com Ele E estou reconhecendo Que Deus tem um poder Para resolver As minhas causas Você ora Pelas suas causas Usando nossas próprias palavras Confessando os nossos pecados Com coração grato Entregando tudo Nas mãos de Deus Não existe uma única forma De orar corretamente Mas a Bíblia mostra Sete princípios Que nos ensina Como orar a Deus Primeiro Acreditar que Deus Ouve a nossa oração Segundo Dizer coisas boas Sobre Deus Senhor eu sei Que o Senhor é maravilhoso Que o Senhor é poderoso Que o Senhor pode todas as coisas Por exemplo Usar as próprias palavras Não usar de vãs repetições Quarto Confessar nossos pecados E pedir perdão a Deus Quinto Dizer a Deus Que confia nele Qualquer que seja A situação Que estejamos enfrentando Sexto Dizer obrigado Pelas coisas boas Que o Senhor realiza Em nossas vidas Sétimo Orar dizendo Em nome de Jesus Então nós vamos aqui Numerar alguns passos Para você Orar a Deus Antes de começar A orar Lembre-se que Deus Nos ama E ouve todas As nossas orações Que Ele tem todo o poder E quer o melhor Para nós Quando oramos Precisamos Crer nisso Quem tem fé Verá a resposta De Deus Como está em Mateus 21, 22 O segundo passo É de uma forma Muito simples Diga a Deus Que reconhece Que Ele é Deus Todo-Poderoso Que Ele é o Rei E tudo depende dele Isso é adorar a Deus Por exemplo Senhor Tu és Rei Meu Pai Tu és Bom Meu Deus Eu te adoro Porque Tu controlas Todo o universo E me ama Deus Tu és Grande E poderoso Palavras assim O terceiro passo Não use Fórmulas Ou orações Decoradas Faça seus pedidos A Deus Com fé E simplicidade Ele nos conhece E nos ama Como somos Não vai ficar Impressionado Se nós falarmos Difícil Conte a Ele Como você está Se sentindo Converse com Ele Algumas coisas Que você pode dizer A Ele Com as suas próprias Palavras Como por exemplo Me ajude Senhor A conseguir um emprego Tu sabes Que eu preciso Pai Cura minha irmãzinha Que está doente Meu Deus Por que estou Tão triste Eu preciso Que o Senhor Alegre o meu coração Senhor Eu preciso Passar na prova Que vou fazer Me ajuda Meu Pai Eu preciso Da Tua ajuda Por exemplo Pai O que vai ser De mim agora Estou desempregado Preciso Que o Senhor Arrume um outro emprego Para mim São essas palavras Que levam Deus A se mover Para nos ajudar Olha O quinto passo Presta atenção Entregue nas mãos De Deus Jesus Ele nos ensinou A dizer Seja feita A Tua vontade Isso significa Que na nossa oração É importante Que nós reconheçamos Que Deus Que Deus está No controle Vamos dizer Por exemplo Senhor Quero estar Na Tua presença Eu sei Que coisas Tenham acontecido Que tem abalado Meu ânimo Mas eu sei Que Tu és Deus E o Senhor Tem o que é melhor Para mim Você pode dizer Preciso disto Senhor Mas faz Como achares melhor Porque eu confio Em Ti Você pode dizer Deus Eu estou desesperado Por uma resposta Senhor Me responde Mesmo que não aconteça Aquilo que eu desejo Mas eu sei Que Tu me amas E Tu queres O melhor para mim Você pode dizer Pai Se o que eu estou pedindo Não é o melhor para mim Que seja Como Tu queres São palavras Que você pode usar Na sua oração Que vão agradar a Deus O sexto passo É agradecer Pelas coisas Que Deus faz Orar Não é só Fazer pedidos A Deus É bom sempre Agradecer Na oração Por aquilo Que Deus tem feito Por nós Pelos nossos familiares Pense em coisas boas E agradeça a Deus Por elas existirem Agradeça por Jesus Cristo Que foi para a cruz do Calvário Para fazer as pazes Entre Deus e nós O sétimo passo É Diga em nome de Jesus Não é uma fórmula mágica Mas termina a sua oração Com em nome de Jesus Pode isso ajudar você A ter a certeza Que Jesus Cristo disse Tudo que pedires em meu nome Eu te darei Então tudo que você For dizer Você diga em nome de Jesus Eu profetizo O que vai acontecer Senhor meu Deus Eu peço em nome de Jesus Porque Jesus disse Que tudo que pedimos O nome dele Nós receberemos Então é importante Que o nome de Jesus Esteja Nas nossas orações E aí Tem pessoas Que só ora Quando está precisando Não meus irmãos Nós precisamos orar Em todo o tempo A oração não deve ser Algo que acontece De vez em quando Só na hora do aperto Orações poderosas Normalmente Ela vem de um estilo De vida de oração Ore a Deus Todos os dias Várias vezes ao dia Converse com Deus Ele está ansioso Por passar mais tempo Conosco A nossa fé vai aumentar Se a nossa oração For constante Se você quer orar Cada vez melhor Peça a Deus Que lhe ensine A palavra dele Que abra o seu coração Para compreender A palavra dele Você pode ler A palavra de Deus E aprender Na palavra dele Porque quando eu leio A Bíblia Quando você Que está me ouvindo Lê a Bíblia Deus está falando Conosco Mas quando nós Estamos orando Nós estamos Falando com ele Olha a Bíblia Diz que devemos Orar em todo o tempo 1 Tessalonicense 517 Podemos orar a Deus Em qualquer altura Em qualquer lugar Onde estivermos Deus vai sempre Estar ouvindo A nossa oração Você lembra Que na palavra de Deus Está escrito Que Jesus Sempre procurava Um tempo a sóis Para orar Para falar com o Pai Você lembra Quando Jesus disse A minha comida E a minha bebida É fazer a vontade Do meu Pai Orar em grupo É maravilhoso Mas orar sozinho Também fechar a porta Do teu quarto E ora Porque o Deus Que te escuta Em secreto Vai te honrar Em público Mateus 6 6 Podemos orar sozinho Em grupo Claro O mais importante É o relacionamento Com Deus Não o que outras pessoas Vão pensar Não é uma atuação Para impressionar Para impressionar Para impressionar alguém A minha oração Não é para impressionar ninguém A minha oração Ela é uma oração Para agradar a Deus Uma oração honesta Até porque não tem Quem engane a Deus Na minha oração Eu vou dizer a Deus Que eu preciso Da mão dele estendida Para me abençoar Os cuidados dele Eu vou dizer para ele Que eu estou orando Porque eu sei Que ele vai me dar O que eu estou pedindo E isso vai agradar O coração do nosso Deus A oração É algo tremendo Na vida do crente É por isso Que nós devemos Orar constantemente Como vamos orar agora Amém Vamos fazer A nossa oração Da manhã agora E a nossa oração Vai dizer para Deus Santo Pai Paizinho querido Deus amado Nós estamos aqui Na tua presença Deus Pedindo a tua providência Pai a tua providência Para a vida Dos teus filhos E filhas Eu sei meu pai Que tem muitos Que estão sofrendo Deus As mais terríveis Consequências da vida Oh pai Eu clamo Pela tua misericórdia Eu peço Que o Senhor Olhe para teus filhos Com olhar de bondade De misericórdia Para abençoá-los Paizinho Eu sei que tem muitos Irmãos que estão sofrendo Porque estão desempregados Outros que estão sofrendo Porque estão vendo A sua família Se desintegrar A união se acabar Outros estão sofrendo Pelas enfermidades Deus São tantas coisas Que angustiam o crente Mas nós estamos Colocando tudo Na tua presença Deus Porque o Senhor disse Vinde a mim Vós que está Escansado Sobrecarregados Eu vos aliviarei E nós estamos aqui Pai Para sermos aliviados Para recebermos A tua atenção O teu olhar Misericordioso Sobre nossas vidas Olha meu Paizinho Para nós Com olhar de bondade E abençoa todos Que estão nos assistindo Eu peço Deus Que o Senhor Abençoe todos Que são inscritos No nosso canal Aqueles que estão Arranjando novos Escritos Recompensa A todos eles Pai Derrama dos céus Sobre suas vidas Os que gostam De ouvir a tua palavra Aqui Senhor Na rádio e TV Pão da Vida Senhor Peço que o Senhor Recompense Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Que com tanto amor No coração Abençoa a tua obra Concede Deus Ao teu povo O derramado Teu santo espírito Sobre suas vidas Para que vivam Em alegria Em harmonia Pai Porque Deus O teu nome é santo É poderoso E nós precisamos De ti meu pai Visita agora Cada coração Que está passando Por um momento De depressão De ansiedade De medo Pânico Deus Tira do coração Dos teus filhos Das tuas filhas Abençoa meu paizinho A todos De uma forma Tremenda e poderosa Abençoa as famílias Estende a tua mão Não deixa faltar O pão Na mesa das famílias Supre suas necessidades Deus Pai Aumenta o amor Do esposo Pela esposa Da esposa Pelo esposo Dos filhos Pelos pais Dos netos Pelos avós Dos sobrinhos Pelos tios Que os primos Se amem cada vez mais Que a família Se fortaleça No teu amor Dá força Deus Aos teus filhinhos E filhinhos Da terceira idade Aumenta a sua imunidade E a sua saúde Abençoa os meu pai De uma forma Tremenda e poderosa Para que possam Sentir meu Deus A tua presença A cada dia É isso que eu peço Pai Porque tu és Deus grande Porque tu és Deus maravilhoso Eu sei Deus Eu sei do amor Que o seu tem Por cada um de nós Por isso é que nós Pedimos Pai E agradecemos Pedindo que o senhor Realize Aquilo que estão Pedindo o senhor Os que tem votos E propósitos Com a casa do pai Aqueles que estão Sem condições Mas que desejam Ajudar a tua obra Ajudar a pão da vida A construção Da casa do pai Abre as portas Faz o milagre Da multiplicação Para que possam Sentir o teu poder Através da tua Multiplicação É isso que nós Pedimos meu paizinho E agradecemos No santo e poderoso Nome Do senhor Jesus Cristo Amém Amém Jesus Amém queridos Mais uma vez Eu vou pedir Inscreva-se aqui no canal Marque aqui olha Tem inscrever-se Você aperta aí No vermelhinho E marca o sininho Para receber as notificações Inscreva-se Ajude E leve esse canal A outras pessoas Compartilhe no facebook No whatsapp Nos seus grupos Coloca lá a oração Com o pastor Chico Chagas E vidas serão abençoadas Graças a você Que vai estar ajudando A obra de Deus Eu quero pedir a você Também Que não deixe de colocar Os pedidos de oração Aqui Você vai receber a oração A partir de agora A gente já começa A orar por vocês A partir de agora Mas vamos levar Os seus nomes Nas três caravanas Que vamos para Israel Duas esse ano E uma ao ano que vem Seu nome O nome da sua família Das pessoas Que estão pedindo a oração Vai conosco Para Israel Tá bom E não vai lhe custar nada Eu peço que você Abençoe esta obra Com as suas orações Divulgando este canal Divulgando a Rádio TV Pão da Vida A Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Deus os abençoe Em nome de Jesus Amém Daqui a pouco Nos encontramos No culto do lar Deus abençoe amados No culto do lar Deus abençoe amados Espírito Santo